Inconformados com a morte de José Alexandre, amigos e familiares do jovem de 22 anos fecharam um trecho da rua Marquês de Herval, no bairro Nova Lima, para cobrar providências do poder público. Nos cartazes, frases com críticas sobre a falta de sinalização e iluminação na via. No trecho onde aconteceu o acidente, são seis postes. Somente o que estava mais longe do local tem lâmpada. Além disso, o asfalto não tem sinalização. Tem lugar no bairro que não tem placa. A sinalização, como vocês podem ver aqui na rua, não tem nenhuma sinalização horizontal. A iluminação daqui é muito precária. O acidente aconteceu na terça-feira passada, dia 27 de agosto. José Alexandre seguia pela Marquês de Herval e ao desviar do bueiro bateu de frente com outro motociclista, João Paulo Santos Leite, de 20 anos. José Alexandre morreu na hora e o outro jovem faleceu dois dias depois da colisão. Agora, o bueiro que resultou em duas mortes está tampado. Mas no dia do acidente, o buraco estava aberto e este pedaço de porta estava no local como forma de sinalização. Essa não é a primeira rua que está com um buraco enorme e usam galhos, paus e até uma porta. Para mim, uma porta era para a gente usar dentro de casa, não tampando o buraco. O que é? É para economizar o dinheiro público? Então, para que eles cobrem imposto? José Alexandre sonhava em ser cantor. Ele não tinha filhos, mas deixou a mãe e três irmãos. Para mim ainda está difícil até falar sobre o assunto, porque eu não perdi só um filho. Eu perdi um companheiro de uma vida toda, perdi um pai de família, perdi a pessoa que era a estrutura da minha casa. A preocupação é que a falta de fiscalização quanto à situação dos bueiros possa provocar novos acidentes. Além do acidente que vitimou José Alexandre, um outro ocorreu na noite do último sábado, quando o motociclista Moisés da Silva Oliveira, de 31 anos, foi atingido por um carro depois de desviar de um bueiro na região do bairro São Conrado. Para aqueles que perderam um amigo ou um membro da família, a esperança é que as medidas para garantir a justiça e a prevenção de outros acidentes sejam tomadas antes que o caso caia no esquecimento. Essa ferida nunca vai ser catrizada no nosso coração, porque ele era um menino bom demais, demais, passado da conta. Isso não vai ser catrizado nunca no nosso perdiçador, que nós queremos dele, de perder, essa pérdida tão trágica que aconteceu aí com ele. A minha luta agora é essa aqui na terra, é procurar por justiça pelo que fizeram com o meu filho.